Eu não estou esperando muita coisa do mercado antes de quinta-feira, que é quando a gente vai ter a divulgação de indicadores macroeconômicos importantes, mas vamos fazer um update rápido aqui então do Bitcoin, principalmente porque tem muita gente aí ficando bullish, e o Bitcoin está numa região importante de existência, vou mostrar aqui para vocês zonas aqui no curto prazo também, mas no médio prazo que a gente tem que ficar de olho. Então, vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante, e daqui a pouquinho eu vou sortear aqui então o prêmio de 200 dólares em margem para você operar aí na Prime SBT, então fica de olho aí no vídeo, mais para o meio aí fazer esse sorteio. Então pessoal, o primeiro ponto de atenção que eu tenho para vocês aqui, é que é o seguinte, escala logaritmo aqui para o Bitcoin, a gente está dentro dessa cunha aqui, fiquem de olho, essa cunha é importante de estar numa região de resistência aqui agora, então o pessoal falou para mim, André, o Bitcoin agora não vai mais para baixo dos 15 mil dólares, não vai acontecer mais, tá? Eu queria só reforçar que a gente tem grande chance de entrar ainda numa recessão, tá? Eu já mostrei para vocês a curva de juros aí, invertida, e a gente está numa região crítica, tá? Como a gente nunca viu, e sempre que isso acontece, né? Essa curva de juros, ela fica abaixo ali de zero, a gente entra numa recessão, tá? Então isso foi aí, 89, 2008, Então pessoal, a chance de ter uma recessão aí, ela é bem grande, a gente nunca viu tanta impressão de dinheiro, tá? Como a gente viu agora aí nos últimos anos, então a gente está prestes a entrar numa crise muito grande, então tome cuidado aí, tá? Eu não quero deixar que, o objetivo não é deixar vocês bearish aqui com o mercado, e que tudo vai acabar, mas o Bitcoin, ele não é um hedge contra a recessão, tá bom? Se a gente entrar numa recessão, galera, não tem jeito, o Bitcoin vai cair de preço, tá bom? Então eu fiz, inclusive, um vídeo aqui no meu canal, né? Bitcoin, será que o Bitcoin é dinheiro? Eu vou deixar o link aqui em cima para você, se você não assistiu esse vídeo. O Bitcoin não é um hedge contra recessões, tá pessoal? Contra crises, tá bom? Ele é uma reserva de valor a longo prazo, e isso não impede aí que a gente possa fazer um fundo mais baixo, que eu acredito que, na minha opinião, é a chance maior de acontecer, tá bom? Então quem fala que o Bitcoin não vai perder a região dos 15 mil dólares, você tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque aqui, a gente está dentro dessa cunha, a gente pode sim ainda fazer mais uma pernada de baixa, tá bom? Então, isso é possível de acontecer, o Bitcoin acabar aqui ainda, podendo buscar aquele que der, sem aquele que der essa região dos 15 mil dólares, dar uma bliscada aqui, fazer um falso sofrimento, e simplesmente começar a cair aqui, tá pessoal? Então, a gente tem a possibilidade sim de testar o fundo dessa cunha aqui, que está lá na casa dos 12, 13 mil dólares, tá? Então isso é possível de acontecer. Então não descartem essa possibilidade, a gente está olhando, inclusive, essa linha de tendência aqui de alta do Bitcoin, eu vou mostrar aqui no gráfico semanal, existe essa linha de tendência de alta aqui, vou coletar esse canal, essa região aqui, o pessoal está falando, agora o Bitcoin, ele vai segurar nessa zona aqui, vai disparar para cima, tá? Eu não estou acreditando em fundo para SP500, tá bom? Então tome cuidado, obviamente tudo pode acontecer no mercado, né? Se você não está 100% vendido em Bitcoin, é uma boa ideia também, tá? A gente não tem como dizer para vocês, eu não tenho como dizer para vocês que, com certeza, o fundo para o Bitcoin vai acontecer, ou que o Bitcoin vai disparar, e não existe certeza no mercado, tá pessoal? O que eu estou dizendo aqui é, gerencie o seu risco de acordo, tá? Então não fique muito exposto no Bitcoin, principalmente na região que a gente está aqui agora, na minha resistência, tá? O pessoal está comprando aqui agora, esse é o momento que eu estou vendendo, na verdade, está realizando posições aí de compras que eu fiz na região dos 20 mil dólares para baixo, estou realizando aqui nessa região, porque para mim o risco está bem alto aqui onde o Bitcoin está, tá bom? Então para mim, pessoal, essa zona aqui, se a gente não conseguir aqui romper essa zona aqui dos 24, 25 mil dólares, formar quendos importantes aqui em cima, a chance bem grande de a gente testar aqui, se a gente perder essa região dos 17 mil dólares aqui na possível correção, a gente testar aqui essa região dos 12 mil dólares, isso aqui está aberto para o Bitcoin, tome cuidado aí, o Bitcoin pode sim ir lá para a casa dos 12, 13 mil dólares, então é importante você ter ciência, né? Contudo, se ele conseguir ficar acima dos 25 aqui, conseguir formar quendos importantes aqui, acima da região dos 15 mil dólares, a gente não tem tanta resistência aqui no VPVR, tá? A gente não tem um buraco aqui no VPVR, que assim, que esse Bitcoin conseguir ficar acima dos 25, formar quendos importantes acima, que eu diria até, inclusive, no semanal, que fechar quendos acima dos 25 mil dólares aqui, eu diria que a gente vai ter grande chance do Bitcoin testar a casa dos 28, 28, 30 mil dólares, a gente não tem tanta resistência até aqui essa região, tá? Então, esse é um ponto importante. Aqui sim, a gente vai ter muita resistência, porque a gente tem aqui fundos importantes aqui, nessa zona aqui para o Bitcoin, tá? Então, para mim aqui, se o Bitcoin ficar acima dos 25, ele tem chance sim de pegar a casa dos 30 mil dólares, tá? Mas para mim, vai precisar de bastante força para conseguir ficar acima dos 25, né? Mas tem liquidez na região dos 25 também, tá? Então, para mim aí, tome cuidado com shorts aí, com stops, no caso, abaixo dos 35, se você tiver com a mão, desculpa, abaixo dos 25, se você tiver com a mão muito pesada, tá? Porque existem chances do Bitcoin pegar essa região, tá? Então, amanhã, aqui para os membros, vou estar detalhando um pouco mais sobre os meus trades, minha estratégia de curto e também médio prazo, tá? Então, são três diferentes que eu vou estar fazendo aqui agora, tá? Então, existem trades que eu estou pensando aqui com stops curtos, né? Para fazer algumas operações mais, digamos assim, de day trade, né? Ou até scalp mesmo, usando aqui high block, os pontos de liquidez. E tem trades aqui que eu estou mais posicionando, olhando essa movimentação toda do Bitcoin aqui, tá? Pensando no gráfico mais semanal, aqui trades mais de posição aqui mesmo no mercado, tá? Que eu vou estar, então, comprando ou vendendo Bitcoin. Então, essa venda de Bitcoin que eu fiz aqui já é, de certa forma, um trade aí, né? De position, né? Acreditando que a gente vai estar numa região próxima de resistência, que agora eu estou, então, reduzindo a minha mão aqui, minha exposição no Bitcoin, tá, pessoal? Então, essas aqui são as regiões que é importante aqui, mais olhando o médio prazo, tá? No curto prazo, galera, o que a gente tem aqui agora para o Bitcoin, tá? O que é importante vocês acompanharem? Eu estou acompanhando aqui, primeiro essa projeção aqui de Fibonacci aqui, né? No caso aqui, extensão Fibonacci, essas regiões de extensão Fibonacci aqui, desse pump que a gente fez aqui, ó, né? Essa retração aqui. Então, a gente tem esses níveis de Fibonacci aqui nessa extensão. O Bitcoin pegou aqui 200% de extensão Fibonacci, nessa região dos 23 mil dólares. A gente tem aqui outro nível na região aqui dos 24 mil e 600 dólares, que é estopinho quase aqui, tá? Então, isso é a região de 2.414 aqui, Fibonacci. O Bitcoin geralmente costuma buscar a região aqui de 1.618, tá? Então, por isso que você está até, inclusive, interessado aqui a realizar, tentar um short nessa região aqui, essa região de 1.618 aqui. 1.618 é um número de ouro que o Bitcoin costuma pegar. Então, são pontos aqui, Fibonacci, eu considero extremamente importantes. Se o Bitcoin formar aqui que é acima dessa região aqui dos 24 mil e 600, 25 mil dólares, tá? Tem grandes chances lá de buscar a região dos 27 para cima aqui, tá? Que é essa região que tem uma certa resistência aqui, uma resistência que eu considero bem crucial aqui para o Bitcoin, tá? Então, se isso acontecer, para mim, vai me surpreender bastante, tá, galera? A gente vai estar rompendo aquela linha de tendência, inclusive ali no logaritmo, mas vai depender muito do mercado, muito do SP500 aí, tá? Então, na sexta-feira aí, no dia... Idealmente, aí vai ser na semana que vem, na fala do John Powell aí, né? O discurso do John Powell, a gente vai ter uma decisão para onde o mercado pode ir, tá? Se a fala for mais rockish, né? Mais pesada, que eu acredito que a tendência é ela ser mais assim, tá? Eu acho que o FED tem que ter um longo trabalho para conter a inflação, pessoal. De fato, a gente está com um aumento de taxas de juros aí muito abaixo da inflação, tá? A taxa real nos Estados Unidos lá está bizarramente ali negativa, tá? Então, isso é bem complicado aí, tá? Para a inflação e acho que vai, com certeza, acarretar vários problemas aí que vão levar a uma crise aí, na minha opinião, tá? Então, é um assunto... O macro aí, na minha opinião, ele é bem complexo aí de poder explicar, não é a minha especialidade. Existem outros canais aí, eu já comentei... Inclusive, recomendei o canal do Mike Maloney. Tem aí... Ele fala sempre sobre isso, tá? Tem outros canais que trabalham essa parte do macro. Eu estou tentando estudar o máximo possível, mas não é a minha especialidade de poder explicar isso para vocês, tá? Mas eu estou de olho aqui, sim, para uma crise aí no mercado, tá? Mas chega de falar disso. Então, esses são os vídeos de Fibonacci aqui agora que eu tenho para o Bitcoin. Então, no curto prazo aqui, pessoal, no gráfico de 4 horas, que eu estou de olho aqui agora, a gente está em um canalzinho aqui agora para o Bitcoin, tá? Então, é importante ficar de olho nisso aqui, ó. Essa região, para mim, aqui é a região próxima dos 22 mil dólares. Pode ser um suporte para o Bitcoin. Inclusive, eu mostrei que tem liquidez aqui próxima da região dos... Dos 21 mil e 600, 21 mil e 800, tá? Então, para mim, são zonas que a gente pode, sim, no curto prazo, se o Bitcoin pegar aqui essa região, a gente pode aqui tentar fazer uma... Abrir posições de long, tá? Então, acho que essa aqui são regiões interessantes, tá? E também, no curto prazo, a gente tem liquidez aqui acima, né? Essa região dos 23 mil e 600, como eu mostrei no vídeo de ontem, tá bom? Então, é importante você ficar atento aqui, porque antes de quinta-feira, eu não acredito ter muita decisão aqui para o mercado, né? Na minha opinião. Então, se o Bitcoin pegasse as zonas aqui, tanto dos 23 mil e 200 para cima aqui, tá? Quanto aqui a região dos 22 mil dólares, a gente pode, sim, poder aqui, então, ou entrar em longs, ou entrar aqui no short curto, tá? São trades pequenos aqui para a gente poder, no caso, tentar rentabilizar aqui capital, mas... Para quinta-feira, sexta-feira, tome bastante cuidado com alavancagem, com exposições aí, pessoal, porque vai ter muita volatilidade. Vai ser... Vão ser os dias aí que a gente vai começar a ter aqueles candles malucos aí, principalmente no dia da fala do John Powell ali, vai ser... Vai ser um dia bastante volátil, que eu vou estar bem cauteloso aqui com o trades, tá bom? Então, aqui, olhando no curto prazo aqui, vou puxar aqui o High Block rapidamente, vamos ver. Olha, essa região aqui dos 23 mil e 600 tem liquidez, tá? Aqui, olhando 12 horas aqui no High Block também, dá para ver que a gente tem bastante liquidez na região dos 23 mil e 250 dólares, depois só lá na região dos 23 mil e 700. Então, para mim, quem está em long tem que... Acho que tem uma grande possibilidade de realizar aqui nessa região dos 23 mil e 200, no curto prazo, pode ser um pequeno alvo aqui para realizar long nessa região, ou realizar uma vendinha aqui no curto prazo, tá? Mas tome cuidado, porque isso aqui está falando... Isso aqui é até quinta-feira, tá, pessoal? Quinta-feira vai mudar totalmente o jogo, tome bastante cuidado com trades aí quinta-feira e sexta, tá? Então, para mim, isso aqui é trades válidos até começo de quinta-feira, até amanhã de quinta-feira, tá? Antes disso, eu acho que é bem arriscado aí, na minha opinião, tá bom? E está formando aqui nos sete horas, para mim, liquidez nessa região próxima aqui dos 23 mil e 600, bem confluente com a BitMEX, e liquidez na região aqui dos 22 mil e 200 dólares. Então, para mim, isso aqui, 22 mil dólares é long, a gente pode realizar aqui, no caso, compras aqui para o Bitcoin, e aqui, no caso, até a região dos 23 mil e 600 aqui é short, com stop acima dos 23 mil e 800 dólares, tá bom? Passou dos 23 mil e 800 dólares, a chance de buscar aqui os 25, ela é muito grande, então tome bastante cuidado, tá? E depois estamos formando bastante liquidez na região dos 20 mil e 600 dólares também, tá? Só reforçando para vocês que eu mostrei também um pouquinho ontem sobre isso, né? Então, essa zona aqui dos 25 mil e dólares é a região que a gente tem bastante liquidez aqui para o Bitcoin também, né? Então, olhando aqui em termos de subida para o Bitcoin, a gente poderia ainda fazer mais uma pernada para essa região dos 25 mil dólares, né? Mas eu esperaria pelo menos uma correção aqui para a região dos 22 antes disso aqui acontecer, tá? Então, se o Bitcoin voltar para a região dos 22, eu vou estar interessado aqui em me posicionar mais em longs, tá? Em compra. E com o primeiro alvo na região dos 23 mil ali, 23 mil e 400, 300 aqui, né? E depois tentar ver se o Bitcoin pega a região dos 25, tá? Caso ele pegue primeiro aqui a região dos 23 mil e 600 dólares, eu vou estar interessado mais em short com aí stop acima dos 23 mil e 800. Essa aqui é a minha estratégia, então, por curto prazo. Amanhã eu vou detalhar um pouco mais e mostrar como eu estou fazendo os trades, inclusive aqui na PrimeXBT, tá? E falando nisso, pessoal, vamos então shortear esse cupom aqui do último vídeo aqui. Vamos ver quem vai ganhar, então, 200 dólares aqui na PrimeXBT. Então, aqui basicamente esse aqui foi o último vídeo do canal. Aqui tem os comentários de todo mundo, tá? Eu dei uma lida nos comentários aqui importantes. Então, comentários que agregam alguma coisa aqui, tá? Não é simplesmente oi, tchau, alguma coisa que realmente está agregando aqui, algum comentário importante que agrega aqui ao conteúdo, né? Está ajudando as pessoas. Ou que comente que você está fazendo mercados tão válidos, tá? Então, comentários que sejam inúteis aqui eu não vou considerar nesse sorteio, tá? Então, vou pegar aqui o link, o link desse vídeo aqui, vou copiar o link desse vídeo. Vou nessa ferramenta aqui agora, que é Comment Picker aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, o link do vídeo, tá? Está aqui. Vou desconsiderar duplicados, tá? Não vai ter duplicados aqui. Vou botar aqui 1 mais 4 igual a 5. Pegar comentários. Aqui, ó, comentários únicos, 71 comentários únicos. Então, vamos lá para o sorteio, vamos ver quem vai ganhar esses 200 dólares aqui da PrimeSBT. Então, vou apertar aqui o Start. Lembrando que não pode ser comentário spam, não pode ser comentário scammer. Tem que ser um comentário de pessoa real aqui, que comentando uma coisa que seja interessante aqui para o vídeo, tá? Então, vamos lá, dá um Start aqui. Então, aqui, ó. Felipe Bezerra, ganhador. Show, é isso? Aguardando a relaterização do Bitcoin para o Pump das altcoins. Só bora. Parabéns aí, Felipe. Agora, é o seguinte, Felipe. Para você ganhar esse cupom aqui, eu vou te pedir que você faça o seguinte. Vai no teu canal aqui do YouTube, tá? E coloca aqui para você, na sua página aqui em sobre, coloca aqui, ó, o seu e-mail de contato, por favor, aqui. Que eu vou te passar esse cupom aqui por e-mail, tá bom, Felipe? Parabéns aí pelos 200 dólares aí. Com 200 dólares, se você alavancar aí 10 vezes, você pode abrir uma operação de até 2 mil dólares aí, né? Em total aí na corretora, tá bom? Então, tome cuidado aí, obviamente, com a alavancagem nos próximos dias, mas boa sorte aí nos trades aí na PrimeSBT. Qualquer dúvida lá, vai lá no grupo também no Discord, Telegram, que eu vou estar disponível para ajudar com qualquer dificuldade. Tem também um tutorial aqui da PrimeSBT aqui em cima para você operar, tá bom? Então, não se esqueça, pessoal. Se você quiser operar na PrimeSBT aqui, tem cupom aqui para você operar, tá? Tem cerca de 7% de bônus de margem. Vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição, comentário fixado, tá? Basta você criar sua conta, depositar. Se você depositar, por exemplo, mil dólares, você ganha 70 dólares de bônus para operar na corretora, tá? Então, só para quem tem experiência com mercado futuros, obviamente, beleza? Então, caras, o que mais tem para vocês aqui em relação ao Bitcoin? Basicamente o que eu tenho, basicamente é isso, tá, caras? Eu acho que está todo mundo ficando bullish aqui também, ó. A gente está vendo aqui no Twitter, o pessoal está falando aqui em pumps, simplesmente agora vai começar o bull market. Muita gente aqui bullish no Twitter, tá? Isso aqui para mim deixa com o pé um pouquinho atrás. A gente está aqui também no Fian Grid Index, uma região neutra. E aqui agora para os mercados em geral, a gente está na região de ganância já, então tome cuidado aqui. Eu acho que o mercado está um pouco... De acordo com esse indicador aqui, o mercado geral está em ganância aqui nesse momento, tá? Então, caras, é isso, tá? No curto prazo aqui, basicamente, o Bitcoin está botando mais liquidez aqui, pelo que eu estou vendo aqui no TRDR. Tem gente shortando aqui com o open interest subindo, né? Então, o long short deixou caindo com o open interest subindo, então bota liquidez mais acima. Então, essa região dos 23.200 dólares aqui a gente pode ter como um certo alvo aqui, tá? O Bitcoin pode buscar aqui agora, fazer uma armadilha. Tem ordem de venda entrando nessa região aqui também. Então, para mim aqui, eu vou estar interessado em pegar pequenos scalps aí agora para o Bitcoin nessas regiões que eu comentei. Amanhã eu vou detalhar um pouco mais para vocês aí, quem for membro do canal, vai ter um vídeo cedo aí mostrando o que eu vou fazer aqui com meus trades no curto prazo, então. Beleza? Então, caras, acho que no mais é isso. Eu falei tudo o que eu tinha que falar que é importante aqui, tá? E qualquer novidade, eu volto amanhã e passo para vocês. Amanhã vai ser um vídeo um pouco mais detalhado, principalmente para os membros. Eu vou mostrar um pouco mais aqui o que eu estou fazendo, beleza? Então, um abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.